Música Aqui eu sei, o brilho me mantém não para Na dor, a dor, falta não, não gasta Calor que vem, o brilho me mantém acesa Fazor pra ti, você chegou aí, beleza Aqui eu sei, o brilho me mantém não para Na dor, a dor, falta não, não gasta Calor que vem, o brilho me mantém acesa Fazor pra ti, você chegou aí, beleza É nosso sol, é nosso amor, é nosso campo de calor E vem e vai e muda o céu É sensual, fenomenal, um ritual de exaltação É nosso amor, é nosso amor, é nosso amor Eu sei, o brilho me mantém não para Na dor, a dor, falta não, não gasta Calor que vem, o brilho me mantém acesa Fazor pra ti, você chegou aí, beleza É nosso amor, é nosso amor, é nosso amor É nosso campo de calor, que vem e vai e muda o céu de cor Sensual, fenomenal, um ritual de exaltação Ao Deus que for, tá satinado, amor É nosso campo de calor, que vem, o brilho me mantém acesa É nosso campo de calor, que vem, o brilho me mantém acesa Faça pra ti, você chegou aí, beleza Amém.